Debaixo das suas asas É o melhor lugar do mundo O tempo passeia E nunca te esqueço Por nenhum segundo E quando estou no seu colo Não me lembro dos meus medos Sossega o sereno Os nossos olhares Não guardam segredos Mamãe, eu vim aqui Para te dar um recadinho E ele vai voando Feito passarinho Cantando assim que meu amor É todo teu Mamãe, eternamente Eu serei seu filhotinho Teu sorriso ilumina meu caminho Meu coração de alegria faz tum-tum Tum-tum, tum-tum, tum-tum Te amo Tum-tum-tum, tum-tum Te amo Tum-tum-tum, tum-tum Te amo Tum-tum-tum, tum-tum Te amo Tum-tum-tum Mamãe, Debaixo das suas asas É o melhor lugar do mundo